E aí, beleza? Aqui é o Carrir, dando uma dica aqui pra vocês. No jogo do Atlas, quando você puder construir esta edificação, que é um moinho, aqui está ele, ele vai te dar alguns... alguns blackberry, algumas fibras e cilantro. Olha a quantidade, isso eu já peguei bastante aqui, tinha bem mais. Ele precisa de combustível pra gerar, aqui eu posso mandar parar ou continuar farmando. E ele vai farmando aqui e vai enchendo cada vez mais. Beleza? Então, se você gostou da dica aí, peço pra você, se ainda não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, acionar o sininho, pra não perder as próximas postagens de Atlas. Falou! Um abraço do Carrir!